Olá, seja bem-vindo a esse momento de devocional da Comunidade do Redentor. A gente está agora em Apocalipse, capítulo 14. Eu acredito que muitas pessoas adquiriram até medo, receio, respeito desse livro, também chamado de Revelação. A possibilidade de Deus de ter descoberto os olhos de João para descortinar o desfecho da história. E certamente muitas imagens que nós não compreendemos plenamente. A gente estuda, a gente lê, mas é difícil compreender exatamente. Muitas pessoas fazem suposições. Mas eu quero trazer para você de uma maneira prática, o máximo possível, para que você não vá atrás de conspirações, mas que você possa praticar a sua fé no dia a dia e viver com esperança. A palavra aqui, capítulo 14, diz assim, Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião. E com ele, 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouviu um som dos céus, como de muitas águas e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono dos quatro seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. E assim ele vai seguindo, eu leio ainda o verso 6, Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar os que habitam na terra, a toda nação, toda tribo, língua e povo. Assim a gente vai ler mais alguns versos aqui, mas eu quero de maneira objetiva. Primeira coisa que ele fala aqui, na verdade, o que ele está procurando reforçar para aqueles irmãos em perseguição é que eles precisavam se manter fiéis. Eles precisavam se manter firmes na fé. A fidelidade não tem a ver com relevância ou influência. A fidelidade tem a ver com permanecer, perseverar, ainda que a circunstância seja difícil, ainda que aparentemente nós não temos recompensa alguma pelo fato de crer no Senhor Jesus. Aparentemente não tem nenhum retorno, parece que a gente está no vácuo da história. Mas ele então conclama essas pessoas a permanecerem fiéis. E a primeira imagem ou reflexão que ele traz é a respeito do Cântico Novo. E aqui quando ele cita esse 144 mil, tem a ver com o cumprimento da restauração das doze tribos de Israel. Ele está falando então, depois de toda essa peregrinação, depois de todo aquele período no deserto, depois de todo ele está tentando mostrar essa imagem que é muito conhecida do povo judeu, que é um povo peregrino, um povo que se dispersou, um povo que viveu no meio de outras nações, que viveu momentos de infidelidade, de dispersão mesmo da sua fé no Deus único. E então ele está dizendo aqui, no final, a gente vai declarar um cântico novo, um cântico de adoração, um cântico onde de fato vai ser entronizado um único Deus soberanamente, sobre todas as coisas e sobre todos. Segundo aspecto aqui que ele diz, que vai ser anunciado a boa notícia, e a boa notícia vem imbuído de dois elementos, de juízo e de graça. A gente vive ainda num tempo para que Deus seja encontrado por cada um de nós e nos encontre por sua graça e misericórdia, mas vai chegar um tempo em que vai ser anunciado o juízo de Deus. E a colheita, como aqui diz no texto também, a colheita será feita, vai ser ceifado aqueles que não creem em Senhor Jesus, e aqueles que creem no Senhor Jesus serão salvos. E por último, ele fala sobre a perseverança, perseverança dos fiéis, e ele diz assim, aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras o seguiram. Quanto mais se aproxima o fim de tudo, a igreja se mantém fiel ao anúncio de uma boa notícia. Existe esperança eterna em Jesus. Queria dizer isso para você, querido. O nosso chamado é para permanecer fiel. O nosso chamado é para aprender a confiar, ainda quando as coisas não vão bem. Porque Deus, Ele é bom o tempo todo e Ele continua soberano sobre as nossas vidas. Por isso, confie nele, somente nele, porque Ele é a esperança eterna na qual nós nos apoiamos e que nos dá ânimo para continuar vivendo. Que Deus assim nos ajude. Amém.